Vamos falar agora de um acessório muito interessante que acompanha o seu roubo, é a parede virtual. Ele é muito útil para isolar uma determinada área da sua casa, para onde você não quer que o roubo ultrapasse. Ele funciona emitindo um sinal invisível para onde você vai apontar e ele vai formar essa parede virtual, essa parede invisível, para onde o seu roubo não vai ultrapassar. É um sistema simples, alimentado com duas espilhas como um AA e muito fácil de utilizar. Para utilizar a parede virtual, ou verificar se ela está sincronizada com a unidade principal do roubo, é bem simples. Após colocar as espilhas na parede virtual, pressione o botão central para ligá-la. Verifique se o LED pisca de forma intermitente. Posicione então sua parede virtual atrás da linha por onde você não quer que o roubo ultrapasse, com o LED apontando para esta direção. Sempre apoie a parede virtual em duas laterais diferentes, para evitar que o roubo passe por trás dela e a racha mudando de disposição. Após posicionar a parede virtual, coloque o roubo aproximadamente 50 cm da linha do bloqueio desejado, de frente para ela. Verifique se a chave lateral está na posição ON e se o painel luminoso do roubo está aceso. Se não estiver, pressione a tecla vermelha do seu controle remoto. Pronto! Agora aperte o botão ALTO. Como você pode notar, o roubo muda de direção ao encontrar a parede virtual. Ela está então sincronizada e funcionando. Se ao realizar este procedimento, o roubo ultrapassar a linha da parede virtual, isso significa que a sua parede virtual não está sincronizada. Vamos ver como faremos para sincronizá-la com a unidade principal do roubo. O processo de sincronização da parede virtual com a unidade principal do roubo é bem simples. Inicialmente, temos que verificar se ela está alimentada com as pilhas. Então ligamos a parede virtual no botão principal. Ao ligar, podemos reparar que o LED pisca de forma intermitente. O roubo deve estar desligado em sua chave lateral. Utilizamos então um objeto pontiagudo, pequeno, pode ser um palito de dente. Inserimos no orifício abaixo do botão liga-desliga e pressionamos ele até que o LED se acenda de forma contínua. Com esse LED aceso, basta nós ligarmos a chave lateral principal do roubo. Escutamos então uma sequência de bip que mostra que a sincronia foi feita com a nossa parede virtual. Ela está pronta para uso então. Junto com seu roubo, você recebe inteiramente grátis uma parede virtual. Caso deseje isolar mais de uma área em sua residência, adquira outras unidades diretamente no nosso site, através do link onde comprar. Mas vocês estão se encar suc do recommandante no nosso site, e também você receberá завис kur designs.